E aí galera do canal da Salon, eu sou Juliana Luiz e hoje eu vou te mostrar o que? 5 penteados pra aqueles dias que seu cabelo não tá tão legal, pra aquele day after que o cabelo realmente não deu bom. Hoje você vai ver 5 penteados super estilosos em cabelos diferentes. Então se embora, mete o dedo nesse like que as dicas de hoje serão mara! Se inscreva no canal! 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 E aí, gostou dos penteados? Se gostou do conteúdo, aproveita e se inscreve aqui no canal do Salon Line pra ficar por dentro de tudo! E manda esse vídeo pra aquela amiga que você sabe que ela gosta de penteados! Um beijo! Um beijo e até o próximo!